Oi meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Amélia. Eu vim mostrar a forma que eu faço com a batata doce. Eu lavei elas muito bem, lavadas, né? Cozinhei e agora eu frito. Vou fritá-las em óleo quente. Você pode comer elas desse jeito mesmo, não tem problema nenhum. Como eu vou fritar, eu cortei em cubinhos, em rodelas grossas, pedaços grandes. Essa batata é a roxa, e tem aquela branca também. A batata grande vocês podem descascar, tá? Essa daqui é miúda, então eu sempre faço com casca. Vou fritar em óleo quente. Assine o canal, gente. Dá uma curtida, né? Curte o vídeo. Clica no sininho, para o canal crescer. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.